Uma experiência muito diferente, é tudo muito legal e muito bom. Tem várias coisas aqui que realmente eu não estava acostumada e metade aqui provavelmente também não estava. Mas é muito legal ver como realmente funciona essa parte que a gente não estava acostumado. Estou achando bem interessante, é um ambiente bem bonito. A gente teve uma palestra quando a gente chegou falando sobre os cursos e tudo mais. E estou achando bem interessante, a gente passou por várias áreas, a gente olhou várias coisas novas, a gente viu até cadáver e tal. Foi uma coisa bem interessante e eu estou gostando muito da experiência. Eles vão despertando neles aquilo que eles mais gostam de fazer. Ah, essa área aqui me tocou mais. Olha, então é o jornalismo que eu tenho que fazer. Sou mais comunicativo. Não, eu gosto mais da área da saúde. Olha, aqui é isso que a área da saúde está ofertando para vocês. Então eles têm o prático antes de ir para a teoria e escolher sem precisar de ficar aquela troca-troca de cursos.